Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado E bom, já vou começar então com as novidades porque são várias, vocês pediram muita coisa para mim Vamos começar adicionando aqui os nomes para os nossos herrera-sauros como eu havia pedido no vídeo anterior Era para nomear o nome do Alpha pelo menos, mas tem gente que deu melhor, colocou o nome de todos os herreiras Vamos lá então já nomear aqui o Alpha dos herreiras, claro né, colocar o nome dele de King, que é como vocês pediram Também temos que achar os outros herreiras aqui, esse aqui vai se chamar Rubi, vai ser Rubi mesmo Agora vamos lá, cadê o outro herreira-sauro, vamos ver se a gente encontra aqui, espero que ele não tenha falecido, coitadinho Mas eu acho que não, vamos lá, vamos procurar Deixa eu ver, cadê, 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 cadê os outros herreiras Ah galera, não dá para pegar, aqui agora sim, vamos chamar esse aqui de Diamante Não, não consegui nomear, vamos esperar eles saírem daqui, a gente nomeia depois Os próximos dinossos, opa, pera aí que o Dente de Anzol está brigando com o Shadow, quase que eu não vi isso A Sandy está brigando com o Killer, também temos que ver Aqui ó, 66% e 67%, quem será o vitorioso? Será que alguém vai sair muito ferido? Lá atrás está a briga ó, o Killer está com 43% e a Sandy está com... Não deu para ver direito, mas enfim, depois a gente vai lá, relaxa 33% e pronto, aqui já terminou Vamos olhar aqui agora, aqui, o nosso Killer botou a Sandy para correr, deixou ela muito machucada Uma briga de carnívoros digna aqui então Altas batalhas Aqui está a King, a King vai ser fêmea Diamante aqui ó, Diamante Pronto, finalmente, agora só falta mais um que vai ser o nome de Esmeralda Só temos que achar, olha lá, não sei onde ela está Rubi está aqui, King está aqui, Diamante está aqui Falta né, a Esmeralda Aqui está a Esmeralda ó Esmeralda, aí ó, Esmeralda Perfeito, perfeito galera, não tem Perfeito Aí ó, a gente acabou de presenciar então a batalha Aqui temos mais uma Diamante versus Urano Vamos ver, 36 e 73 Será que ela vai se dar melhor? Está com 36 ainda Está batalhando, ih rapá Mordida para todo lado Ih galera, será que vai ter um Ih, eu acho que Diamante já era Nossa, já era Vai para o Beleléu Será? Vamos ver Deu uma mordidinha ali no pescoço Mais uma E já era aí, acabamos de perder Caraca, não durou nada Nada E eliminou a coitada aí Completamente Perdemos o Herreirinha Tadinho E a Vênus aqui foi eliminada pela King Eu não tinha visto Caraca, perdemos um Raptor e perdemos um Herreira Olha só Nossa Eu também então já vou liberar Aqui os dinossauros que eu tinha deixado Os Galimimos Vou liberar aqui E caraca galera, a gente perdeu o Raptor e perdemos o Herreira Muito triste Já vou também colocar os Proceratossauros Que eu havia falado no vídeo anterior Que era possível colocá-los Justamente por ser os dinossauros novos E também a pedido de vocês Então eu vou colocar o Parasauro Pelo menos um Com o nome de Paris Vamos lá então Já vou colocar aqui o nosso Parasaurinho Que ele já vai ser programado E também já vou aparecer aí pra vocês Botar 10 Archeonitomimos E também 2 Majungasauros Eu vou colocar Beleza? Então para esse episódio vai ser isso aí mesmo Pronto, agora a gente tem 9 Archeonitomimos Então vai faltar só mais um Parasauro também A gente só vai fazer mais um Que é o que pediu ali Pra colocar o nome de Paris Pelo menos Aí depois a gente coloca mais um Archeonitomimos E depois a gente bota 2 Majungasauros Que são os que faltam Vamos dar uma olhadinha aqui Ao redor Pra ver se tá tudo certo A gente não tem um nome pros nossos Proceratossauros Então por favor Já deixa aí nos comentários O nomezinho para eles Pelo menos pro Alpha Ou se você quiser Colocar o nome pra todo mundo também Eu não ia colocar mais carnívoros Mas Como teve muito like No do Majungasauro Eu decidi pelo menos trazer eles Ou se queriam né Então a gente tem que colocar os Majunguinha no parque Majunguinha né galera Aqui nos nossos Saurópodes Tomando água Olha que visão linda Sério mesmo Lindo demais Aqui nós temos a Sandy descansando Depois da batalha contra o Killer O Killer Olha o Killer chegando perto dela Olha o Killer galera Vai chegar do lado aqui Imagina atacar ela enquanto tá dormindo Mas pelo que parece Ele se respeita Passou do lado Tá nem aí Deixou ela dormindo ali Podia ter atacado ela Enquanto ela tava dormindo Mas não Deixou quieto galera Deixou de boa King tá aqui King que eliminou né Um dos Raptores Que aliás já devoraram o corpo do Raptor Provavelmente foi o Tiranossauro Comeu já Sobrou nada Temos alguns herbívoros por aqui A nossa manada de Galimimus Tá aqui em cima Olha os Proseratossauros chegando perto Tem um aqui no meio do mato já Provavelmente vai atacar Tem outros dinossauros por ali também Olha ele chegando perto aqui Olha aqui Olha ele aqui na bobeira Vai pegar Ali em cima Ih já vamos ter um ataque Vamos presenciar aqui o abate já E saiu correndo Ih rapaz Deixou o Galimimus vivo e saiu correndo Foi com medo de alguma coisa O que será que tem aqui perto Se ele ficou com medo Não tem nada Opa Temos aqui a batalha do King O King com pouca vida Tá com 33 É que ele tá com fome por isso Não sei Não entendi por que ele tá perdendo vida Deve ser por causa de fato É Eu acho que era por causa que ele tá com fome É ele tá com fome Ih o Urano vai lutar Mas o Urano também tá com pouca vida Ou será que Não Não lutaram Deixaram passar um pelo outro Tá certo né Senão a gente teria Aí mais uma perda Pelo menos em algum lado Bom Já vamos liberar aqui então Parasauro Liberar todos Já estão feitos Aqui do outro lado também já estão feitos Liberar todos aí Perfeito Agora que estão saindo Lembrando que a gente vai colocar o nome De um deles De Nico E aí do nosso par a gente coloca Paris né Claro com certeza Aqui saindo Paris ó Bonitinho Ai que bonitinho Só esperar sair aqui Já deu seu grito? Já podemos? Já podemos Paris Não! Não consegui na hora véi Na hora que eu fui clicar Eles são muito rápidos Ah vocês podem ver também Quase esqueci Agora nós temos um rio Que vai de lá Até perto do pântano Até o outro lado aqui ó Por causa da chuva Acabou que temos Tivemos Algumas modificações Aqui do ambiente Então Esse rio agora Pelo que parece Pode ser permanente aí Só se tiver uma seca muito grande dele Claro né Consequentemente vai secar Ah Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa Aqui ó Nós temos Nossa Já foi um praceratossauro Guerreira Acabou de devorá-lo Completamente Ih galera Já perdemos um Então vamos ter que nomear só três Perdemos um deles Aqui né O King perdendo vida ainda Porque tá com fome Não vai lá comer nunca Já vamos colocar então aqui Os manjunga-sauros Os dois manjunga-saurinhas E depois a gente coloca né O último arco Até vou botar agora Uma hora depois Pronto Colocados aqui Agora é só a gente esperar Vamos ver quem é que faleceu Claro faleceu aqui né Um dos praceratossauros Faleceu também o Olorotitã E o Galimimus aqui E aqui nós temos o King Perdendo vida já Tá com 13 King coitado né Não vai conseguir sobreviver Não sobreviveu Já perdemos o King também Caraca galera Dois herreiras Em um local só Porque o outro Faleceu aqui também né Quem eliminou ele Foi o Saturno Um dos últimos Velociraptors Saturno com 100% Lembrando que a gente Só tem dois Velociraptors Se eu não me engano É o Urano E o Saturno E também nós só temos Dois herreiras Que é o Rubi E se eu não me engano É a Esmeralda Exatamente O Rubi e a Esmeralda Os últimos dois Sobreviventes Aqui tá o Titan É o nosso querido Gigantossauro Também temos mais alguns Aqui se o Gigantossauro Tá caçando Será que ele vai caçar? Não sei galera Aparentemente sim Nós já temos mais uma luta Aqui Caraca galera Luta de quem agora? Aqui ó O Killer Versus O Estegossauro O Killer aí já eliminou o Estego Vamos ver ele devorando Vamos lá Pegou pelo pescoço E comeu aí Já era Devorado Vamos liberar aqui O último então Arqueo E agora a gente também coloca o nome De um deles aqui Esse aqui mesmo vai ser Esse aqui ó Bonitinho A cabeça dele galera Vamos botar o nome dele De Niko Niko aí ó Niquinho Tá aí de boa Vai lá Niko Vai lá Niko Se mostra pro mundo Aqui nós perdemos Já um Galimimus Se ele devorou ele Passou aqui o para correndo Sinistrou Temos mais um para aqui Ah esse para aqui É o que a gente não nomeou né Paris Pronto Agora tá nomeado Sai daí meu filho Senão o Titan Vai te devorar Vamos olhar mais pra cima aqui Ver se a gente encontra Alguma coisa E galera Nós temos então Ciclone Chegando Ciclone Já vou soltar Ah já soltei Beleza Caraca Espero que não venha Por favor Não venha um tornado Por favor Tem tornado A chuva aqui tá forte Tá sinistro Ih danificado Pela tempestade Mas aparentemente Sem tornado Ou não Ih rapaz Ah não Não Tornado Não Tornado Tá destruindo tudo Tornado Espero que os dinossauros Fiquem bem Aqui nós temos O Tiranossauro Dormindo Olha ele Dormindo Em meio ao tornado Gigante ali Nossa Olha isso Isso Dorme aí Fica aí De boa Enquanto o tornado Tá destruindo tudo Nossa galera Sério Aqui uma batalha Em meio a chuva Ih rapaz O Oceratossauro Conseguiu sair Vivo do Velociraptor Durando aliás Ficou com 26% Aqui nós temos O Galiminos De boa ali também Pode ser que ele seja Devorado ou não Espero que não Ih vai ser devorado Chegou um Proceratossauro Aqui do nada Vai caçar na chuvinha mesmo Vamos ver Vai pegar Pegou Já era Devorou aí então Enquanto ele tá devorando O tornado lá no fundo Ó Sinistramente Destruindo tudo Ah Caraca Véi Aqui nós temos Uma manadinha Sai daí Dinossauro Sai correndo O tornado vai atropelar vocês Sai daí Ó Ó o arco Aqui passando Tranquilão Beboinha Como se nada Tivesse acontecido Tá tranquilo Menino Tá nem aí né Mas eu acho que o tornado Já vai acabar Acabou aí o tornado E bom galera Ele vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Com esse tornado aí Ó o fundo Sinistramente Que já passou agora Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E também dar o nome aí Pelo menos para os dois últimos Ah Os dois últimos não né Eu acho que sobrou três Na verdade Acho que sobrou três Proceratossauros Então dê o nome aí Para eles E a gente vai ficando por aqui Valeu a todos Até mais E tchau Fui Antes de finalizar Completamente aqui Eu só quero dizer Que eu vou liberar Os manjungassauros No próximo episódio Até foi bom fazer isso Porque daí Os dinossauros Herbívoros Que estão aqui na ilha Vão ter uma folguinha Já que tem bastante carnívoro Então no próximo episódio A gente libera eles Beleza? Fique tranquilo aí Valeu Agora que já acabou a chuva A gente se despede Fui Tchau 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 Tchau